Resgatar, cuidar, alimentar e vacinar. No Outro Olhar de hoje, você vai conhecer a história de uma vida dedicada aos animais. A produção é de Regina Pereira. Esta é uma história de amor, lutas e sacrifícios que começou em 2008 na cidade de Guarulhos, São Paulo, quando Regina Pereira se viu desempregada e resolveu fazer em sua casa um hotelzinho para cães, onde as pessoas pudessem deixar seus animais enquanto estivessem ausentes. Mas não foi bem isso que aconteceu. Na época, ela já tinha resgatado e adotado seis cães e três gatos, que ela própria retirou das ruas e dos maus tratos. A notícia do hotelzinho se espalhou entre os protetores da região e logo começaram a procurá-la pedindo ajuda e abrigo para cães abandonados. E o que era para ser um hotelzinho para cães, passou a ser um lar temporário, onde os animais esgatados ficam hospedados até serem adotados. Com o passar dos anos, o número de animais foi aumentando e além do lar temporário, Regina se tornou uma verdadeira protetora de animais, capaz de sacrifícios pessoais imensos para defender aquilo que acredita. Hoje, ela recebe cerca de dez ligações por dia de denúncias de maus tratos, pedidos de ajuda e de resgate. E não consegue fechar os olhos para a maioria dos casos. Todo o seu tempo é dedicado aos animais. Em casa, com um pequeno quintal nos fundos e uma garagem na frente, ela mora com cerca de 40 cães e seis gatos que aguardam a adoção. Alguns ainda estão em tratamento. A maioria foi resgatado por ela. Todos os gastos com alimentação, veterinário, higiene, vacina, são custeados pela própria Regina. Quem ama não gosta de ver um animalzinho na rua. Eu mesmo não consigo ver um animalzinho na rua e não recolher. Mesmo sem ter condições financeiras, eu recolho e depois eu corro atrás de internet, eu corro atrás de ajuda. É muita emoção e muita felicidade. Eu sinto que tanto eu sou feliz com eles, como eles são felizes comigo.